Ele chegou. Um, dois, um, para o Dossércio Marqueses aqui, e o Carimbichão! Um, dois, um, dois, três! Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Alô! E aí? DJ Tom! DJ Tom Massimo. E amigos de Bens, que tudo bem com a gente? Faça um abraço pra você, garoto! Toma! Revolução! O búfalo do Marajó! Sai, sai, sai! Sai daqui, sai daqui! E descobriu a dação. E aí? Ela e o Ricardão foram passear, mas não imaginavam o que podiam encontrar. É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar. Andavam sorridentes abraçados, conversando eles iam se lascar. E quando ele avistou, os dois agarradinhos foi as contas acertar, e começou a tequejar. Tatu, tatu, tatu do acabado entre nós dois. Você não cagou, você nunca gostou. E aí, redação! Fala, Júlia e amada! Alô! Tá aqui! Fodei! E se for desse jeito, eu não quero nem saber. E aonde, Saracura? E no cu, e no cu, e no conversa, não. Eu descobri a pregação. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Vai Caribe, vai Caribe, vai Caribe, vai virando. Vai virando, vai virando. Um, dois, um, dois, três, vai! Máximo Chegou logo detonando o dragão da vila Show quando é o Ribeiro apresentando Chegou, chegou, chegou logo detonando o dragão da vila Um abraço aí meu parceiro Anderson A prefeitura, bora pra cima garoto A luta matar O mundo tá ligado, o dragão da vila Show, o ideal é consagrador Ideal Tá agitando geral, tá levantando as tal Deixa o Rubens Liberam 10 Ideal Revolução Búfalo do Marajó Revolução Búfalo do Marajó A revolução E aí Caribe É ele que eu vou É o Marquinhos que fala, é o Marquinhos que fala Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha Um, dois, três, incha DJ DJ Tudio. Bolsa Gito! Búfalo do Mano. A revolução. Meu amigo Rafael, um abraço pra você, garoto! Só pra galera lembrar da época de fã-clube, na época de fã-clube, na época era assim, ó! Sopa da Jaque. Sopa da Jaque. A melhor sopa do bairro dos Lunas. A revolução. Bum, 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 bum. Eita menina danada, pra dançar não pega. Eita menina danada, pra dançar não pega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Agutinho, Agutinho! Eita menina danada, pra dançar não pega. A gente mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Bora garoto! Bum! DJ Tudio. Bora dança! Mexe, remexe, balança, tá demais. Rebola esse bumbu, mais, mais. Mexe, remexe, balança, tá demais. Rebola esse bumbu, mais, mais. Eita menina danada, pra dançar não pega. Eita menina danada, pra dançar não pega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar no brega Mexe, remexe, rebola, vem quando se esfrega Eita menina danada pra dançar no brega E mexe, remexe, rebola, vem quando se esfrega E mexe, remexe, para dançar de marquete Para dançar A revolução Aqui pelo Caribe Show e a gente detonando o tom Tiriga Eita menina danada pra dançar Libera a energia na vontade de dançar O corpo se estremece em um monte de ceia de calor Dançando abrindo espaço no universo E aí Renascido, Timarituba E também os arrepiados São aqui Um abraço pra vocês Libera aí Libera o som aqui Quero ressurrar Dançando com você Cheio até clamar No canso da batida Parelhagem faz dançar Essa nova onda que mexe com o pará Libera o som aqui Quero ressurrar Dançando com você Cheio até clamar No canso da batida Parelhagem faz dançar Essa nova onda é a banda te agarrar Amigo daqui do Poupinha Família Família Eco e Saqui Quando vocês estremecem um monte de ceia de calor Bora, bora Bora, bora Bora, bora Produtora WS Búfalo do Marajó A revolução E aí, Frujinha Como é que tá o pitch? Tá maneiro? E aí, Recina Como é que tá? Tá baquinha? Tá legal? Fala, maninho Eu e você E você e eu Sempre ligado E você Segura Sempre acelero o coração Só de pensar no nosso amor Um dom de meu amor Me beija como eu sempre quis DJ Tom E aí, Antônio E aí, Antônio E a Rosa E o Carmo Família e Saqui Também com a gente Dá-lhe o Ashley Canal Rodrigo Saudade Na época, filho Ele é o copiloto da nave Púfalo do Marajó Ele agora é da revolução Dom, 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 dom Dom, Máximo Daniel Sírio da mídia Presidente da família Sem noção de cor assim É pole, pole No compasso da menina Vem a pequena te ensina Como é pra rebolar E acho marquente E tá gravando o CD aí Só de marquente Não, ainda não Deixa eu tomar uma aí Tu vai ver só Vai voar tudo que é botão Reboladeira Rebolina na ladeira Rebolando Fora a letra Tá certo, você vai? Rebolar Sou na época Na época Que é gostoso De curtir aqui No meu animal Sei que você me amou Mas eu não entendi mais nada Foi embora e me deu Mas abraço aí E o Seid Mises também Estão na área Um abraço E deixou apaixonada A revolução Você conquistou E o quarteto Raifaz de Coracinha Galera aí Que tem um búfalo na velha E agora estou tão só Maneiro Me diz aonde tu estás Por orelha E agora, e agora, e agora E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro você Essa vai dentro Olha aí, DJ do Solta, solta Libera! Sopa da Jaque Sopa da Jaque A melhor sopa do bairro dos Lunas É que no chão Revolução Búfalo do Marajá A revolução Por você Sou nojo marcante daqueles tempos Mas eu não vou deixar Ninguém Se envolver E ela sabe Sabe que uma vez Eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver E aí Larissa! Não deu em nada Não deu em nada Em nada Só prejudicar na relação Do nosso amor Mas foi em vão Porque eu te amo Porque eu te amo Te amo Sabe que eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver E aí tá ligado Eu em nada Em nada E a família lá de Coracice aqui Um abraço pra vocês Eu não sou um amor Mas foi em vão Meu amigo Eu te amo E aí Vale do doce Do doce Do doce Do doce DJ Tom DJ Tom Máximo Aqui A Revolução Aqui no Caribe Show Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Tá demais Demais Quero apenas uma atenção Por favor não brinque assim Com o meu coração Oh não Por favor entenda que eu sou louca Por você Seus deslizes eu perdoo Mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer Tão bem assim Mas um dia Isso acabará Meu amor terá o búfalo do marajó De amar a simbórdia Búfalo do marajó O mundo com seus beijos DJ Tom Máximo O Homem do Alô Alô Te amar a simbórdia Mas Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho DJ Tom Máximo Não tem coragem de falar Ficar nessa dúvida Aí DJ Tom Máximo Aí DJ Tom Máximo Solta 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 Carimbe Show Carimbe Show Carimbe Show Carimbe Show Carimbe Show Carimbe Canal Rodrigo Saudade A revolução É do Carimbe 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 Anda Você deseja De longe 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 Tupinamba 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 Porque você mexeu com meu coração E aí, meu amor? Meu amor Meu amigo Marquinho, um grande abraço pra você Isso aqui, curtido, só na manha Revolução, e aí, Carmo David Do 52 mil Lá da Marambá, isso é por aqui Um abraço Me magoou Mas eu não deixei de chamar Eu quero te recortar Volta pra mim Não te chamou E toca de jeitão E toca de jeitão Bora virar mais uma Mais uma Se prepare pra dozar que o show vai começar A opção é o turbinado que agora vai tocar Show de iluminação, de beleza pra se ver É a tecnologia que arrepia, pode crer E aí, com atento o Hi-Fi, completando 72 horas Tá ao lado aí do som que eles dão valor Diz aí A revolução O melhor lance de Belém É DJ Tom Vem pra festa do búfalo Chega pra curtir Chega pra dançar Com o Mini Rubi A nave Mirim do Pará Chega pra curtir Chega pra dançar Com o Mini Rubi A nave Mirim do Pará Aonde ela chega Essa nave Dá um show É o Mini Rubi O som que te conquistou O melhor som Outro motivo do Pará Tocando seu coração Fazendo você dançar Aonde ela chega Essa nave Dá um show É o Mini Rubi O som que te conquistou O melhor som Outro motivo do Pará Tocando seu coração Fazendo você dançar Mini Rubi A nave Mirim DJ Arnaldo no comando Toca todos pra você se divertir Mini Rubi A nave Mirim DJ Arnaldo no comando Toca todos pra você se divertir Mini Rubi A nave Mirim DJ Arnaldo no comando Toca todos pra você se divertir A nave Mirim DJ Arnaldo no comando Toca todos pra você se divertir Jura ver Take this out Take this out Oh nanayee Oh nanayee Oh nanayee Oh nanayee Oh nanayee Tom 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 The best music With The top DJ DJ Tom Tom Hey I needed you close to me For just another day Every reason that I For you to run away Is there nothing that I can do To make you change your way Is it love when you want somebody And if you can't just stay play this out of the movie I need you to stop this And if you can't get near, they'll be in I need you to get the rest of the movie I need you to get there See you to find out there I need you to stop there Sopa da Jaque, Sopa da Jaque, a melhor sopa do bairro do Jurunas. E as vaquete, e as vaquete, e as vaquete aqui no Caribe. Vai gemer ou não vai? Vai! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quando chego na festa, quero me divertir com essa parede, acho que a gente tá por aqui. O Pará já consagrou pra que sonho de arrasar, DJando esse cabinho, detonando sem parar. Então tem uma giradinha, então tem uma giradinha, então tem uma giradinha. E aí, Daniel, Zírio, da mídia, e o Leandro, do Badala, a Lu, Max e Vila, e o Carlos, e a família sem lução aí da Revolução. Um abraço! E aí, Maicon, aí da família Pop 10 da Revolução. Olha, baixinho, olha, baixinho, olha, baixinho. Vai, vai. Eu vou dançar com o Dafissor. Eu vou dançar com o Dafissor. Eu vou dançar com o meu animal. Dança no animal. Dança no animal. Dança no animal. Dança no animal. Dança. One, two, three. É sucesso pra dançar demais. Banda Tecnologia. Esse é o som pra galera dançar. O búfalo do marajó. O caixa só vai detonar. Eu vou curtir com a equipe. Um abraço aí, o cambista. Ah, o que não perde uma da carroça. E aí, galera? Esse é o batimento. Na festa particular, só na manhã, né? É. Vem pro caixa só. E aí, Sasaki? Vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Tempo a equipe automotiva. Se você tudo parar. O caixa só é qualidade. De fora assim. E é sucesso. Sucesso pra dançar. Sucesso pra dançar. Demais. Ativa Produções e Ronde Dias. A nova geração da Tecnologia. A Tecnologia. Vai virando explodido. Vai. Púfalo da Revolução. Minas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacudido de montão. Pagem tanta multidão. A casa dessa de mulheres é a dica confissão. É a dica, é a dica, é a dica. 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 Vem pra cá, vem conhecer. Essas mulheres podem crer. São as cartas do treinço pra rapaz se enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga, vamos pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E a Dianne vem na agência. Camila malandrona, Dianne tensa. E a Dianne vem na agência. DJ Júlio, Pichibu e a primeira dama, Bruna. Por aqui um abraço pra vocês. Um show de tecnologia digital com um mega cenário em três dimensões que vai fazer a sua festa um verdadeiro espetáculo. Você vai se surpreender com o show do Búfalo. Búfalo do Marajó. Revolução. Aqui pelo Caribe Show e a gente vai fazendo bem gostoso. Bem legal. Nesse tempo aqui. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Já, já tem muitas de marquete. Já, já tem o quarteto aqui do animal. Quando eu vou dançar, caio a procurar. Cadê o maestro? O melhor agito para curtir. Vou me divertir onde só tem fera. Eu vou lá pro som da galera. E o F10 só vejo ele bebendo, meu irmão. É doido. Eu sou consagrado pelo portão. É que dá certinho, né? Se você não sabe pensar. Na carroça tem um. Ele é o príncipe do Marajó. Nem gosta de tomar uma gelada. Esse é o som, príncipe negro. O som da galera me faz dançar. Com os DJs. Tem um concorrente, mano. Esse é de Elson. Já tem um concorrente, já. Então em todo lugar. Fábio, F10. Com o príncipe negro. Pra quem não cê garante. A galera me faz dançar. Com os DJs. É de Elson. Eles comandam em todo lugar. A mãe e o pai dele não tem ressaca, meu irmão. Só pra te ter uma ideia. É que no show. E ponto final. DJ Edson. Lá da Casa da Seressa também. DJ Jonathan Pressão. E o bigode. Pop 10 Dudu. Alô Rodrigo. Da Circute. Também a Manu. Alô Fernanda. Talita. Todo mundo aqui, ó. Alô. Alô. Aí, né? Alô. Canal Rodrigo Saudade. Rádio Clube. Margarita, 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 Margarita. Margarita, 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 Margarita. Hoje os DJs da carroça fazendo uma praia aqui no Animal. Margarita, Margarita, Margarita. E aí, Margarita. E aí, Vaquira. Lembrou na época? Deixa eu ver aqui o som. Santo Antônio. Santo Antônio. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Canal Rodrigo Saudade. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Cadê a maluca? Cadê você, maluca? Cadê você? Eu sou maluca. Pois eu já não sei quem sou. Só quero ter você pra mim. E aí, Batata. Bicho tá só na manha. Olhando pro lado e voou. Meu parceiro DJ Sassá. Lá do Passat Moral. De Cacenhal. E por sinal, ouviu o Jinguinho? O DJ Sassá lá do Passat Moral. Toda semana eles gravam vinheta na voz do Tom. Atenção, garçom Romário. Traz cerveja. Aí, cerveja não. Traz aí. Cinco pacotes aqui. Meu DJ Fábio. Paraclígia. Púfalo do Marajó. Marajó. A revolução. Púfalo do Marajó. Púfalo do Marajó. Púfalo do Marajó. Alá, Lá do Passat Moral. Alá, filha. Dom, 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 Dom. Dom, 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 Dom. Máximo. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino. Mas eu sei que o dia vai viver juntamente. Revolução. Jura, 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 que não vais me esquecer, jura, pois eu amo você, nunca vais me deixar, jura, jura. E os mares que descobri, um dia vier fazer, esse amor se acabar, jura, jura, eu sempre vou te amar, jura, nunca vou te deixar, jura, eu sempre vou te amar, jura, agora que eu descobri, que o amor que sentou por ti, é muito superior. Tem muita coisa pra tocar ainda. Tem, 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 tem. É em DJ Sons. Bora, Caribe! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria, ter você, menina, amadrontar meu coração, e eu estava enganado. De longo, nota 10, nota 1000. Estou angustiado, de beira a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. E o parceiro Dark Bomb, da família Eco. A nossa relação, me dói a consciência, me dê a consequência, de não ter nada comigo, mas com o meu coração. E o aniversário também aí da Mila. Parabéns de Mila. Aniversário dela ali pelo camarote. Um abraço pra vocês. Canal Rodrigo Saudade. Canal Rodrigo Saudade. Canal Rodrigo Saudade.